Música Alô São Paulo, alô Brasil, alô Bahia, alô Serra Preta, alô minha cidade, alô meus seguidores do canal TV Gabiru Bahia Hoje eu vou apresentar mais uma história, mas para relembrar, vamos lembrar das histórias que a gente contamos aqui em nosso programa Mas antes, eu peço que o senhor e a senhora cliquem em nosso canal, se inscrevam para aumentar nossa audiência Compartilhem com os amigos, que vai fazer muito bem, nem só para mim, para as pessoas que estão assistindo e que estão sendo beneficiados pelo nosso trabalho Hoje só quero lembrar, vamos lembrar, vamos até o Pernambuco, vamos até a Paraíba, vamos até o Nordeste inteiro Lembram daquele senhor que estava comprando um caminhãozinho, não é isso? Comprando um caminhãozinho, e esse caminhãozinho dele ficou difícil, porque já estava bem debilitado e não tinha mais condições nenhuma dele fazer o transporte E ele veio em público, pediu uma ajuda, ajuda para o sobrinho e depois passou aqui para a TV Gabiru e a gente fizemos de tudo para ajudar esse senhor Até hoje não teve nenhuma resposta, não teve uma ajuda E agora nós estamos até criando uma rifa É, você pode ajudar esse senhor com uma rifa Até você pode criar uma rifa aí na sua cidade, mas para ajudar ele Para ajudar ele, faz de quanto? Uma rifa de 100 unidades, 100 números, né? Há nomes também que tem agora E aí quanto? Deve 5, 50, 50 reais, né? Vamos dizer, de 5 reais que fatura mais ou menos 200 reais ou 100 reais, sei lá quanto for Se for faturar 200 reais e que o ganhador do prêmio ganhe a metade, ganhe 100 reais E ele, mas vai ser 100 reais para ele Vamos ajudar assim? Vamos tentar fazer isso para ajudar ele a comprar o equipamento do caminhãozinho dele? José Carlos, né? É um senhor que eu vou mostrar aqui a foto dele, mostrar a história dele Passar um pedaço do filme, do programa que ele está sendo apresentado E vamos tentar ajudar Vamos tentar ajudar O que a gente ajuda hoje Tenho certeza que Deus te ajuda amanhã O que você faz de bom hoje Tenho certeza que o senhor não está fazendo para aquela pessoa Está fazendo para você mesmo É para você Por isso, eu estou sempre pedindo que alguém ajude alguém O nosso programa é para isso É para tentar ajudar as pessoas É para mexer no coração, seu coração aí Para você ajudar as pessoas E assim a gente vamos muito além do que a gente queremos ser Ajude Então eu peço mais uma vez Já que não pode dar o dinheiro em si Não sabe, essa coisa toda O telefone dele está aqui também Você pode fazer contato com ele Mas faça uma rifinha Vamos fazer uma rifa Agora nessa pandemia, 5 reais Eu acho que não vai pensar no bolso de ninguém Você faz uma rifinha Faturou tudo Opa, ganhou Coloca tudo no grupo Faz um grupo E encaminha para ele o que restou O que sobrou dessa rifa Que é o que? A metade Se for 200 reais é 100 Se for 100 é 50 O importante é você estar ajudando alguém que precisa Veja Veja o depoimento dele Veja a situação dele Veja as fotos Que está aqui Na tela Do programa passado Que hoje estou apenas relembrando O que está acontecendo Com o senhor José Carlos Veja aí Boa tarde a todos E a todas Estou aqui fazendo um vídeo aqui Mostrando a vocês aqui A situação que está No meu carro Que eu ganho O pão de cada dia Estou precisando de uma ajuda Para que eu consiga Consertar meu carro Entendeu Para mim voltar a trabalhar Com fé em Jesus Então eu dependo De cada um de vocês Que puder me ajudar Porque faz três meses Que eu estou parado Entendeu Deu um problema no meu carro Tive que arrumar ele E inclusive Por culpa dessa pandemia Que eu não Não pude Terminar o serviço do meu carro Mas eu tenho fé em Deus Que com a ajuda De cada um amigo Que me ajudar Eu vou conseguir Terminar o serviço Do meu carro E vou voltar a trabalhar Com fé em Jesus O meu nome é José Valdo Moro no sítio Pegapé Manicípio de Frei Miguelinho Pernambuco Entendeu Então eu preciso De uma ajuda De cada um de vocês Daí de São Paulo Que puder me ajudar Jesus vai dar o dobro A cada um de vocês Que me ajudaram Entendeu Então veja aí O que vocês podem fazer Por mim Que vocês vão me dar Com a mão E Deus vai lidar Com as duas E depois A cada um Que me ajudar Que eu estiver Que eu estiver com o meu carro Trabalhando Na praça Ganhando O pão de cada dia Dos meus filhos Eu tenho dois filhos Tenho um de Dez anos E tenho um de Três anos E um de idade Então eu agradeço A cada um de vocês Que puder me ajudar Que depois Deus Vai dar o dobro A cada um de vocês Uma boa tarde E Deus abençoe É isso aí A todos e todas É sem palavras Se você puder ajudar Ajude Se você puder Dar cinquenta reais Vinte, trinta Eu não vou fazer a rifa Vou dar É trinta reais A conta dele está aí Se você quer Precisa Quer fazer uma rifa Para ajudar mais Você está à disposição Mas entre em contato com ele O telefone dele é esse aí É o WhatsApp Faz um contato com ele Tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz De receber a sua ligação Faça isso Tá bom Eu fico por aqui Mas antes eu quero Dar aquele recadinho Um recadinho Daquelas pessoas Que estão construindo Aqui na Bahia Principalmente em Feira de Santana Né Que não sabe aonde Comprar o material Né O recado está aí Veja E hoje eu estou aqui Para falar sobre construção A construção civil Está aumentando cada vez mais Todo mundo Está querendo reformar E quem não quer reformar Vai construir E estica aquela situação Vai, não vai Fica, não fica Onde tem mais barato Fazendo orçamento Gastando solo de sapatos Para andar para tudo Quanto é canto Sem saber Que a solução Está pertinho de você A fábrica de blocos Valtemir Santos É pertinho de você Aqui no Alto do Papagaio Em Feira de Santana, Bahia Valtemir Santos Tem calhas Rufos Blocos Premodados Pingadeiras Caixa para esgoto E muito mais Para a sua construção Aproveite e vá De lá É na rua Santa Clara Número 61 No Alto do Papagaio Feira de Santana Está aumentando Cada vez mais A construção E Faltemir Santos Tem a solução Para a tua reforma Para a tua construção Aproveite e vai lá 981-86-5889 É o telefone De Faltemir Santos Que você pode Fazer o orçamento Por telefone A entrega É imediata O atendimento É de primeira Faltemir Santos Mais um telefone 98820 9361 Faltemir Santos É a solução Para a sua construção Agora sim Eu fico por aqui Desejando a você Uma ótima tarde Paz e sorriso E que Deus abençoe E que o dia de hoje Seja marcante Na sua vida Pelas coisas boas Que você praticou Até lá Se Deus quiser Eu volto amanhã Com mais um programa Gabiru Report Aqui na TV Gabiru Bahia Para todo o Brasil Até lá